E fala, manos! Eu sou o JL e tá começando mais um vídeo de E-Football e E-Football Mobile. Sim, porque esse vídeo é um vídeo de uma única informação, mas uma informação bem importante, cara. Então já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e não esquece também de me seguir nas redes sociais, arroba JL Sports, é meu Instagram e também o meu Twitter. Me segue também na página do Face, o link tá na descrição. Mas antes de começar o vídeo, eu quero dar um recadinho pra vocês. Liga só! Diz aí, você já conhece a Pontual Games? A maior loja de gift cards e jogos eletrônicos do momento? Pontual Games tem gift cards para várias plataformas, Xbox, Playstation, Steam, Google Play, Nintendo, Netflix e vários jogos pra você. Cumpre com toda a comunidade de sua residência na loja Pontual Games, link na descrição. Agora sim, manos, vamos nessa! Bom, manos, e sem enrolações, vamos lá para o assunto principal do vídeo, cara. E o que é esse assunto principal do vídeo? Eu acho que você já deve ter lido aí no título do vídeo, cara. A Konami adiou a atualização para o E-Football deste dia 28, que era a versão 0.9.1, que traria correções, tá? E eles adiaram isso. Isso também afeta diretamente a atualização do dia 11 de novembro, que seria uma atualização aí, que provavelmente traria pra gente o modo Creative Teams, que substituirá o MyClub, né? Entre aspas, né? Porque vai ser tipo um outro MyClub, só que com um novo nome. E, caras, segundo informações, isso pode acontecer. O adiamento desse lançamento, o adiamento do Roadmap, tá? Que é aquele programinha que a Konami tinha de lançar as coisas, tá certo? Então, isso pode ocorrer, tá? E também afetar o Mobile, que como vocês sabem, os eventos do Mobile que chegaram essa semana, né? Que eu já divulguei pra vocês no vídeo anterior, eles durarão até dia 11 do 11, que significa que não teremos atualização nesse dia, pois como todos vocês sabem, pra atualizar o Mobile, a Konami deixa o jogo praticamente offline durante três dias. Então, a atualização aí, pra manutenção dessas coisas, não seria possível uma data anterior, né? No caso, a 11 do 11, teria que ser posterior. Então, a gente tem aí, já, um adiamento também do Mobile, provavelmente. E onde é que eu quero chegar com isso? Bom, a Konami lançou essa nota, tá? Falando o seguinte, nota de adiamento da versão 0.9.1. Gostaríamos de informar que decidimos adiar o lançamento para o início de novembro? Pedimos sinceras desculpas pelo atraso e pelos inconvenientes causados. Ou seja, uma atualização empurra a outra. Se atualizar essa, e eles têm aí, digamos assim, praticamente uma semana pra atualizar, que é dia 11, então provavelmente essa 0.9.1 não deve chegar antes do dia 11. Pois como todos vocês sabem, aqui no calendário a gente tem o dia 4, que é o dia que precede, digamos assim, a atualização do dia 11. Ou seja, seria uma semana de diferença. Então, cara, será que a Konami vai fazer isso? Será possível que ela vai lançar essa atualização agora dia 4? E deixar pro dia 11, já em cima da hora, a atualização maior? Ou será que ela vai deixar pra atualizar essa 0.9.1 dia 11? Creio eu que isso vai ser adiado sim, beleza, pessoal? Então eles falam que tá atualizado, beleza? Que vão fazer isso pra que garanta uma melhoria significativa para todos os usuários. Na verdade é que eles não conseguiram consertar todos os bugs e estão apenas empurrando pra frente um pouco mais. Essa é que é a verdade, beleza, pessoal? Então, a notícia e a informação é essa. Tudo adiado, tá? Tudo adiado. E então, manos, o mobile também adiado. Então, JL, quando vai ser a data do mobile? Provavelmente depois de novembro agora. Segundo essas informações aqui. Provavelmente depois de novembro. Aí, manos. Pode ter certeza que eu acho que só vai chegar em dezembro, assim como foi também lá no PES 19, né, galera? Então, vamos lá esperar aí a Konami se pronunciar alguma coisa sobre o mobile. Elas não falaram nada ainda sobre o mobile. Só falaram sobre o console. E como vocês estão vendo, a coisa não tá fácil no console. Pra gente do mobile também vai ficar muito mais complicado, né? Pra o lançamento. Então, vocês já viram que essa campanha aí de quatro semanas já é um indício de que realmente o mobile deve ser lançado só final de novembro, começo de dezembro aí, manos. Então, vamos aguardar as informações. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês aí tenham entendido. A Konami adiou o lançamento dessa nova versão, né? De uma nova atualização desse update que corrigiria bugs pro console. E com isso, também, joga pra frente a atualização do mobile. Então, provavelmente, realmente, a atualização do mobile lá pra dezembro agora, cara. Vamos esperar, realmente, uma confirmação da Konami. Um pronunciamento aí pra ver no que vai dar. Fora isso, sem informações. Os caras só postam uma fotinha aqui, um textozinho e vazam. Passam um mês sem comunicação. Parabéns, Konami. Vocês estão, realmente, de parabéns. Galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueça de se inscrever para mais notícias e informações sobre o PES. Se inscreva aqui, ó. Tá aparecendo o logo aqui embaixo. E do outro lado ali, vídeos anteriormente bombando no canal. Até a próxima, pessoal. Tchau.